Preciso modernizar meu consultório, ainda utilizo o prontuário de papel. Os pacientes estão me pedindo receita digital, nem sei por onde começar. Muita gente está sentindo isso já no dia a dia. O paciente vai no consultório presencial, mas ele já quer algumas coisas do mundo digital. Por exemplo, receita digital. É muito útil, muito prático, porque você não precisa fazer na mão, não precisa carimbar, não precisa entregar um pedaço de papel para a pessoa. Você pode fazer a sua receita digital direto no computador, gerar ela e mandar para o celular do paciente. Com o celular, ele vai numa farmácia, mostra o QR Code e compra o seu remédio, por exemplo. Existem exceções. Receitas de talonário controlado, tipo receita B2, B, receita C, C1, C2, você não consegue emitir de forma digital. A maioria das receitas do dia a dia, você emite de forma digital. Todos os medicamentos sem tarja, tarjados ou tarja vermelha com retenção de receita. Esses você consegue emitir da forma digital. É mão na roda para o paciente, para o médico. Diminui custos, né? Se você pensar em gerenciamento consultório, você não tendo papel, você diminui os gastos de papelaria, como papel, bloquinho, coisas personalizadas e tal. E você tem essa praticidade. Além de tudo, pacientes que fazem acompanhamento de doenças crônicas, crônicas, utilizam medicamentos de forma contínua e precisam daquele medicamento, estão viajando, por exemplo, estão fora, eles podem entrar em contato contigo, você fazer um videochamada, uma telemedicina, uma teleconsulta, uma teleorientação e até emitir uma receita para ele poder adquirir aquele medicamento de uso contínuo, num caso dele estar numa viagem, dele estar fora da cidade onde você atende. Então, a receita digital é muito legal. Também o próprio prontuário eletrônico. Várias empresas, se você for procurar, que oferecem prontuário eletrônico. Então, o que é importante no prontuário eletrônico? Que ele seja armazenado em nuvem, que ele tenha criptografia, que você possa assinar ao final das consultas com seu certificado digital para fechar o prontuário eletrônico e ter a sua assinatura digital. Isso é algo que traz muita segurança, não pode ser mexido posteriormente. O prontuário eletrônico tem essas vantagens e uma vantagem enorme, que eu acho que é eliminar papel da clínica, do consultório, armários. Você vai em consultórios de médicos que exercem a medicina há 30, 35 anos, chega lá, tem aqueles armários cheios de prontuário, cheios de prontuário. Por quê? Existe uma resolução do Conselho de Medicina que você não pode eliminar os seus prontuários antes de determinado período de tempo. Isso gera um acúmulo de papel no seu consultório, na sua clínica enorme. Com o prontuário eletrônico, você já começa a resolver isso. E hoje, para quem quer fazer telemedicina, eu sempre recomendo fazer telemedicina utilizando uma ferramenta de prontuário eletrônico que tenha integrado uma ferramenta de telemedicina, de chamada.